Caros concidadãos, estamos no período pascal. Para nós, feirenses, tem um significado muito especial. Nossa matriz judeico-cristã, a celebração da Páscoa é um momento muito especial. É um momento do perdão, é um momento da ressurreição, é um momento da vida, da celebração da vida. E nós, feirenses, aproveitamos muito para juntar a família, muitas vezes, para pegar na família e fazer umas pequenas férias, viver isto de uma forma intensa. Este ano vai ser um bocadinho diferente. Provavelmente, vamos ver a família através da internet ou através do telemóvel. Mas não deixa de ser um momento especial. O carinho, o calor de um abraço, provavelmente não vai estar presente. Mas o calor de uma chamada emocionada, de uma visualização emocionada, vai estar presente. E talvez até seja o momento para refletirmos ainda melhor o sentido da vida e da felicidade que é a nossa vida. Aos nossos imigrantes, eu sei que vamos ter saudades nossas, da vossa vinda, de encher as nossas terras. Este ano, por razões que todos sabemos, não vão poder vir. Mas quero que saibam que estaremos aqui a cuidar dos vossos pais, dos vossos avós, com muita atenção a todos. Para quando puderem regressar, voltamos a viver os momentos de felicidade que sempre vivemos. Às nossas comunidades na Venezuela, no Brasil, na África do Sul, que sempre celebram as fogaceiras e o nosso mártir São Sebastião. Mãe-nos um abraço. Sei que vocês estão connosco. Sei que vocês também estão a sofrer muito. Mas não se esqueçam desta Páscoa. O momento de celebração da vida e de felicidade. Nós vamos ultrapassar isto. E vamos voltar a viver todos os momentos de felicidade que já tivemos. Uma santa e feliz Páscoa para todos. E vamos voltar a viver todos os momentos de felicidade.